Pastor cobrando ingresso para se apresentar, pode? Perguntaram para mim. De verdade que eu não queria entrar nisso, mas vamos lá ao ponto então. Eu pesquisei, está no outdoor aqui em Maringá. Um pastor famoso vai se apresentar o mês que vem e no outdoor está escrito assim, adquira já o seu ingresso. Aí eu fui ver na internet o valor do ingresso, para ver o show dele. De R$69 até R$230, depende do lugar que você quer ficar para ver ele. Então vamos ao ponto, tá? Eu acho o seguinte, que cobrar ele pode, só não pode dizer que ele é pastor. Ele pode dizer que ele é apresentador de plateia, animador de plateia, ele pode dizer que ele é aconselhador de casais, que ele é um comediante. Agora, falar que é pastor, aí está o erro. Porque se ele fala que ele é pastor, ele não pode cobrar. Jesus, então se Jesus ia para uma cidade, ele é uma figura importante, fazia até milagre, quantos ele não fez? Então Jesus podia cobrar, e o que ele disse para os discípulos? Deus, de graça recebesse, recebesse, de graça dai. Para mim, sinceramente, quem cobra para pregar a palavra, se bem que eu acho que ele não prega a palavra. Eu acho que ele é animador de plateia, é comediante. Ele usa a palavra para encaixar nas tuas comédias. Na minha opinião, tá? Só minha opinião. Uma vez que pediram, eu estou dando a minha opinião aqui. Se tem preço, não tem valor. Não existe isso. Pregar a palavra, cobrar ingresso. Não existe, na minha opinião. Agora, se ele é artista, é outra coisa. É direito dele cobrar, né? É com ele e Deus isso daí. Agora, o que está errado, falar lá que é pastor e cobrar ingresso, na minha opinião, está errado. A não ser que ele não venha aqui como pastor. Ele venha como um comediante, como eu disse. Apresentador, alguma coisa desse tipo aí. Outra coisa, hein? Outra coisa. A entrada é só para maiores de 18 anos, o show dele. Que palavra de Deus é essa que eu não posso levar um adolescente? É só maior de 18 anos. Eu acho que vai ter muita surpresa quando Jesus voltar, porque ele mesmo disse que vai separar os bodes das ovelhas. E tem gente que vai falar, em seu nome eu expulsei demônio, em seu nome eu curei enfermo. Ó, quem são esses caras? Onde que eles estão? São os pregadores, né? Não são? Não estou falando mal, estou falando o que Jesus falou. Afasta de mim que eu não te conheço. Vai ter muitas surpresas. Pode ter certeza que vai ter muitas surpresas.